Tá, passou os bonecos, galera. Graças a Deus, não instaimpar nós, não fuderam o meu time ali também. Rapaz, parece que o time dos caras tá forte, hein, mano? De player? Nossa senhora. Mas vamos nessa. Puta merda. Dois campos bonitinhos, ó, tem um A0 no time. Maninho ali joga bem. Talon no time também, pô, é uma delícia. Mas agora o que vocês preferem, galera? Um Talon no time ou uma Lux? Ah, o que você não passa, Lux? Ai, velho, imagina o stand, ele pega, cria. Só imagina, brother. E aí, família? Beleza. Que doideira, hein, galera? Miguel, salve pra você, papai. Sete meses de vida, a gente já sabe da sua existência, beleza? Essa é da hora, hein, mano? Esse negócio é massa de fazer... Quem é pai... Acho que eu seria um pai desse que fica filmando, tirando foto com o Fih, saca? E guardando. Eu acho isso massa, mano. Nossa, galera, acabei de ter um recal perfeito, tá, mano? Olha isso aqui, velho. Bota de dano e item de dano, mano. Esse acho que é o melhor recal do Fido Sticks, é isso. Sem ser item fechado à vista, né? Eu sou chatão, né, Viado? Papo Neto aí. Salve. Salve, Nath. Pera aí. Caralho, Viado. Papo Neto aí. Aulas, família. Aulas. Aulas, família! Aulas dessa carniça! Aulas dessa carniça! Olha aí, eu folgadinho, mano. Pau, auto-ataque, S. Auto-ataque, S. Entra em duas torres. Mano, eu tava me sentindo gostoso. Na moral, eu tava me sentindo bem aqui. Auto-ataque, pá, devagarzinho. Entra em duas torres, tá ligado? O cara, no meio da luta ali, o cara, tranquilo. Auto-ataque, S. Esperando o Skull Down, pá. Mas não arrumei nada. Oi? Se não morrer mais nenhuma vez, rola Sub-Gift, hein? Vamos. Não morrer, Sub-Gift, velho. Nove. Desafio aceito, mano. Vamos lá, então, moleque. Eu não posso morrer, que é Sub-Gift, né? O que é S, mano? S. É uma letra. Mas aí, no LoL aqui, eu paro de andar, né? Eu tava andando aí, S. Tava andando aí, S. Ajuda aqui, mano. Que se eu tacar mais esse Arauto aqui pra ir, né? Ele acabou o jogo. Yummy, 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 yummy. Seu forehead. Caralho, não ajudou o da Lux, hein, mano? Foi mal o Lux. Porra, não ajudou o do C, hein, Lux? Mano, eu faço uma bagunça aqui, velho. Da hora esse clean, esse free que eu dei na Leona também, né? Vocês falaram, Groko, o que eu fiz, velho? É mó da hora essa playzinha, né, velho? Tipo, R no escuro. Aí eu dei free no R, aí depois eu dei free no E na Leona. O free do Q, ele é muito curto, né? Olha o tamanzinho do Q, o range dele. Agora, olha o tamanho do range do E. O E, ele é grandão, tá ligado? Ai, meu Deus. Vai, Lux. Faz a sua purpurina aí, o seu combinho. Vai, a sua... Brilhar, estrelar. Vai, Kiana. Taca a sua pedra aqui. Vem, Kiana. Vai, taca a pedra. Vai, taca a pedra. Hoje não, viu, seu nojento? Você não vai roubar essa carniça, não. Kenzo, mas por que deu free? Não estavam te vendo? Então, mano. Olha o Fiddle como é que é, ó. Ó, se eu procurar a forma de espantalho... Mas, na real, que os lobos, eles não me veem. Eles estão no Tunnel Vision. É só apertar E. Dá free no Iron, tá vendo? O que é isso? É a passiva do boneco, mano. Se você tá no modo espantalho, ou você tá no escuro e ninguém tá te vendo, Dá tempo de você, tipo, ultar... Atacar uma skill que dá free ainda. Dá até pra dar free no W. Tipo, ultar a W. Flash, tá ligado? Vai ter que ser rápido, que aí dá tempo, saca? É assim que o boneco funciona, mano. Irelia tá mutelando, cria. Ó. Cinco lá que é uma pote. Foda-se. Essa era a build. O cara tá full build já. Nossa, K. Você nem vai clicar, meu, cria. Foda-se! Tem os olhos de qualquer coisa. Não precisava das olhos, mas ok. Talon, vai buscando, mano. Que eu deixei os caras só o suquinho. Nossa, ele que foi explodido. Eu morro pra Lux, tá ligado? Tem que tomar cuidado aqui. Morri. Nossa, ainda bem que eu dei esse passinho, velho. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Ah, qual é? Não, mata, velho. Mata. Vai logo, velho. Não, quer matar, mata, velho. Vou fazer o quê, velho? Quer matar, vambora. Se não fosse a ult da Kiana, mano, eu ia sair vivo, galera. Bota fé, velho. Porque eu dei Fear em área neles no E. Aí como que eu fiz pra dar Fear neles? Eu entrei no mato, tá ligado? Mesmo eles me vendo, eu entrei no mato. Aí eles perdeu visão. Apertei ER. Aí o meu R ia ser pra sair, né? Só que a Kiana me empurrou, mano. Aí tá bom. Olha o tanto de coisa que os caras gastaram em mim, né, mano? Agora ele só morre, ó. Gastou três ult. Outro foi duas? Sei lá. Kenzie, perdeu o sub-gift. Perdi nada, Lispector. Você vai fazer a boa em especial, não vai, não? O Murder falou uma morte. Você não falou duas, Lispector? Não, morri não, Murder. Morri não, mano. Ninguém me ensinou. Boa. É só isso que a Kiana precisa fazer, mano. Ganhar tempo ali. Pode morrer em paz. É isso, é isso. Ele mandou uma IBED ali, mas eu gostei do que ele fez. Mano, a gente luta. Se vier pra cá, a gente luta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Nemim, 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 nemim. Não, 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 Tarek. Nemim, tem que ser nemim. Nemim, porra. Nemim, família. Ai, como eu queria ter comunicação com o meu time. Como eu queria ter comunicação, velho. Caralho, velho. Se tivesse comunicação, eu ia falar, mano, vem, vem, vem. Traz os caras pra mim. Traz os caras pra mim. Traz, traz. Eu só ia falar assim, tá ligado? Feels bad, o LOL não tem voice, né, mano? Papo reto, velho. Mano, a comunicação ia ser o caldo, mano. Ia falar, Tarek, conta, vem pra trásinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, eu ultava de cá pra cá, mano. Eu ia dar fur em todo mundo, velho. Ia ganhar a luta sozinho. Tinha um ar de onde eu o Tace, pá, velho. Tá bom, velho. A gente não perdeu tanto HP. Agora eu vou morrer, né? Mano, não morreu ninguém do time dos caras. Ô, flashzinho por Prime ali. Ninguém lança o caldinho, não, mano? Flashzinho, velho. Flashzinho pra não morrer? Olha lá, dois inib, hein, mano. Sem matar ninguém. That's good. Vai me dar uma merda isso aqui, velho. Tentando assustar eles de algum jeito, velho. Nem que seja com espantado. Mano, aqui agora, galera, é só ter paciência, mano. Vai entrar o inib do top. E super minion do bot. É só ter paciência. E eu fico aqui atrás, protegendo, ó. Opa, a ira já foi pega. Ah, o que que é isso, velho? Por que, mano? Porque eles estavam ali, velho? Tem chance de a gente perder esse jogo, galera, o Botafé, por causa de um boneco chamado Sivir, velho. Caralho, o Flash da Kayle foi bom, velho. Cara safado. Nossa, é a ult do Tyre que foi... Flash ult, Tyre? Que é isso mesmo? Mano, eu tomei algum tipo de CC ali, velho. Que fudeu o meu rolê, galera. Bota fé, velho. Mas vai ser GG New Way, aparentemente. Mas até que eu joguei bem, mano. Se eu matei a Lux, velho. O meu papel foi cumprido, papo reto, velho. Minha função era só matar a Lux aí, tá bom. Jogão? Vou mandar um GG aqui já, que foi jogão. Tinha Zonias? Pois é, o controle de grupo não deixou, né? Mas eu preferi usar Protobelt do que só a Zonias. Aí no Protobelt eu matei a Lux, né? Jogão. Quem é? Você jogava do que no Dota, mano? Jogava de Mirana, Pud, Shadow Demon, Puk. Jogava de Puk também. Não lembro mais os personagens do Dota. Jogava de Lina também. Eu gostava de combar Lina com Shadow Demon, mano. Fazendo Dual Jungle, tá ligado? Era massa. Nossa, dei pouco dano, hein?